Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí pela rede TV, a Record. Quero parabenizar aqui os requerimentos, os pedidos do nosso vereador aqui da Câmara Municipal. Hoje eu fiz um requerimento 024 pedindo informação por que o posto de saúde não é funcionado no final de semana. Em vista que tem muita gente que procura, com demanda, com receita médica, na farmácia popular, enquanto é fechado. Então a gente está pedindo informação por que não é aberto, qual é o horário de funcionamento, para chegar a uma conclusão, às vezes fazer um projeto para poder abrir um final de semana. Então esse é o nosso requerimento, pedindo informação por que não é aberto no final de semana a farmácia popular aqui de Altaraguaia.